Olá, você que nos acompanha, inicia agora mais uma edição do JR Entrevista. Hoje nós recebemos o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo. Comigo aqui, neste programa, a participação especial do jornalista Sérgio Aguiar. Olá, Sérgio. Como vai? E também o jornalista André Tau, em descrição no estúdio da Record TV em São Paulo. Bom, senador Major Olímpio, obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor começasse o JR Entrevista explicando para a gente como é que está a rotina do Congresso Nacional com essa situação de Covid e muitas sessões acontecendo de maneira virtual. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero transmitir nessa oportunidade para a população brasileira que o Congresso Nacional nunca votou e aprovou tantas matérias quanto tem feito nesses quatro meses já de votações remotas. Mais de 60 projetos já foram aprovados na Câmara e no Senado e se tornaram legislação em múltiplas áreas, principalmente a saúde pública, na área da economia, do trabalho e do emprego, desde o socorro direto de R$ 600,00, que já foi para 60 milhões de brasileiros, até mesmo em estruturas para fortalecer a questão econômica em todo o Brasil. Isso para a gente tem sido um trabalho incessante, mas o Brasil está precisando nesse momento. Senador, o Fara falou sobre a questão da pandemia, de coronavírus. O senhor tem feito críticas recentes sobre a distribuição de verbas para os municípios. Elas não estão sendo feitas de forma técnica, senador? Olha, a crítica que eu fiz foi direta, da destinação, do oferecimento de destinação de 30 milhões de verba de saúde pública para o Covid, para senadores. Quando me ofereceram isso, eu disse, são para os 81 senadores? Aí me disseram, não. Eu falei, mas então, eu não aceito, porque não serão critérios técnicos. Nós precisamos mandar os recursos para o Covid, aonde seja necessário efetivamente, e não aonde o senador ou o deputado diga que é a sua base que vai o recurso. Então, por isso que foi a minha crítica, eu me recusei a fazer a indicação dos 30 milhões e estou cobrando efetivamente o governo. Não é próprio se pegar recursos destinados ao Covid para esse verdadeiro tomar lá, mas sem o Dakar, o Dakar fica depois, aonde a distribuição fica aleatória pelo parlamentar. Seriam 10 milhões por deputados, e são 513 deputados, e 30 milhões de reais por senador. Tanto que eu disse, não é admissível isso e continua o entendimento. E nós devamos priorizar a chegada dos recursos conforme os técnicos do Ministério da Saúde, os médicos, os infectologistas, estão dizendo que são necessários. Aonde precisa de recursos para UTI, aonde nós precisamos de respiradores, aonde nós precisamos de material para testagem, aonde nós precisamos de material de apoio, remédios, e não aonde é base política para oferecer o parlamentar, o deputado ou o senador. Quem fez essa proposta para o senhor, senador? Foi através de um enviado do próprio governo, que eu vou me abster aqui, senão vão punir o mensageiro e não a carta, mas inúmeros, ou talvez a maioria dos senadores, foram já contemplados com isso, porque já foram pagas essas emendas. Era para fazer em 30 dias, me mandaram a planilha para isso, e a planilha eu simplesmente não a preenchi, disse, não vou fazer isso. Estou dizendo que é absolutamente impróprio se utilizar um critério político para distribuição de recursos. Não é no Estado e não é na região aonde favorece-se politicamente o deputado ou senador. Os recursos para o Covid, eles devem chegar aonde é necessário para salvar vidas. Ok, senador, vamos gerar aqui os nossos entrevistadores. André Tau. Senador, a gente sabe que depois da pandemia, ou ainda durante a pandemia, tem a crise econômica e a equipe econômica do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa semana já trouxe a sugestão de uma possível tributação de transações eletrônicas, que seria uma espécie de nova CPMF. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já descartou a possibilidade de aprovação, ele é contra. O senhor está mais com o ministro da Economia ou com o presidente da Câmara nessa questão? Olha, eu estou mais com o Paulo Guedes nessa ideia. Primeiro, que não se trata de uma nova CPMF. É uma substituição e não se criar um tributo a mais. Então, vão se suprimir alguns tributos e se criaria uma alíquota sobre as transações eletrônicas. Por quê? Aí você consegue, com uma alíquota bem baixa, você consegue ter uma sustentação. E como a maioria das transações econômicas hoje, elas são eletrônicas, isso vai dificultar, sobremaneira, a todos aqueles que só negam tributos ou de toda uma forma. O presidente da Câmara, ele disse que eu sou contrário ao CPMF. O conteúdo do projeto ainda não está encaminhado, mas foi concebido pelo Marcos Pinto, quando o secretário da Receita e a equipe da Receita Federal, ele está falando numa substituição por um tributo único. E isso é fundamental, a gente avançar. Porque hoje nós temos uma PEC na Câmara dos Deputados, uma PEC 45 e um Senado, a PEC 110. Essa proposta, ela só aperfeiçoou o outro método. Então, como continuar com o fiscal parando a caminhonete, o caminhão, conferindo a carga, a nota fiscal 06, feita na mão, essa questão de espelhamento de nota, não tem mais. Com a modernidade, você não precisa mais ficar nesses sistemas arcaicos que o mundo todo já abriu mão de fazer. Então, seria importante que o presidente da Câmara, que eu sou compra, ele conhece o primeiro no projeto, para depois ele emitir o juízo de valor. O Paulo Guedes ainda vai entregar a proposta na terça-feira, ou mais, eu não vi, mas não gostei. Como é que é isso? Agora, Senador, em todas as outras experiências que nós vimos aqui de tentativa de mudança de forma de taxação, de imposto, houve uma discussão enorme, várias opiniões distintas, entre os governadores, entre os deputados de outros estados. É possível chegar a um consenso sobre essa nova forma de tributo, essa forma de equilibrar o taxa do governo depois da pandemia? Olha, vai ser preciso muita boa vontade e paciência. Hoje, para a população entender, nós temos duas propostas, uma do Senado e uma proposta da Câmara. Diante dessas duas propostas, nós temos mais uma série de emendas que foram apresentadas. E agora vem um projeto do governo. O governo, desde o princípio, estava dizendo eu vou mandar um projeto, mas isso aconteceu em ano e meio. Agora, nós estamos acreditando que isso está até a data, na terça-feira. E eu vou dizer para vocês, eu adianto, na verdade, a Câmara, dizer que nós vamos fazer uma receita na proposta, não precisamos do Executivo, não precisamos do Pago da Economia. Não existe isso, porque nós precisamos da Receita e das instituições de governo para fazer todas as simulações que são necessárias das alíquotas, com a sociedade. Precisa ouvir mesmo o governo, precisa ouvir exaustivamente os prefeitos. Mas esse é o caminho. Nós podemos empurrar muito mais no tempo. Já são 30 anos da nova Constituição, onde nós dissemos que nós precisamos fazer uma reforma tributária. E hoje nós temos mais de 90 tributos. Se nós formos pensar, só no âmbito federal. Se nós formos incluir os pesados, em municípios, aí nós temos uma conta de retórios. Nós precisamos ir ajustando e simplificando, principalmente simplificar. A população não aguenta mais pagar impostos. Não adianta criar tributos novos. Nós temos que otimizar a arrecadação para evitar a evasão fiscal, para evitar a sonegação e para aperfeiçoar esse recolhimento. Aí vai sobrar dinheiro para as atividades que são mais do que necessárias, serão fundamentais na retomada da economia. Senador, o IBGE divulgou novos números do desemprego. Ele voltou a crescer na última semana de junho. Já são quase 12 milhões e meio de desempregados no Brasil. Essa reforma tributária é apontada como fundamental para mudar esse cenário. O senhor é subrelator, revisor da reforma tributária no Congresso Nacional. Quais são os temas mais sensíveis na sua avaliação dessa reforma, além do novo imposto semelhante à CPMF? Olha, a coisa mais importante é a simplificação do processo, a integração de todos os órgãos que estão envolvidos dentro do plano municipal, estadual e federal e, logicamente, aperfeiçoar essa forma de arrecadação, diminuindo até o tamanho da máquina pública necessária e fazendo com que esses recolhimentos sejam mais efetivos. Nós temos gente que paga demais impostos no Brasil, mas nós temos muita gente que não paga nada. Então, nós precisamos adequar e fazer com que a arrecadação exista, ela seja mais ágil e nós tenhamos uma arrecadação superior. porque, quando todo mundo que tem que pagar, pagar os tributos, a arrecadação vai aumentar significativamente sem ter que aumentar o volume de impostos que já são pagos. Aí está a essência do projeto e a dificuldade de fazê-lo, porque todo mundo vai ter que ceder um pouco. É preciso que haja, nesse momento, a boa vontade, a humildade de todos os órgãos, de todas as instâncias de poder. É preciso que os municípios tenham a certeza que vão ter assegurados os recursos necessários e até muito mais do que simplesmente o ISS, o IPTU e parcela do IPVA. É necessário que o município tenha as suas garantias, que o Estado tenha as suas garantias. Há previsão, nos dois projetos de emenda constitucional, a previsão de um conselho amplo para gerir isso. E eu estou acreditando muito nessa possibilidade. Me dá preocupação, no momento, e me deu uma preocupação quando eu vi, à primeira vista, o presidente da Câmara dizendo eu vou tocar o projeto da Câmara aqui. Tanto que eu me queixei no plenário do Senado e já se serenou os ânimos. O presidente da Câmara e o presidente do Senado já se conversaram disso e houve um entendimento pelo presidente da Câmara e já declarações dele hoje mesmo, dizendo eu sei que eu não vou fazer sozinho, a Câmara não vai fazer sozinho. E não vai, porque senão trava. A discussão é muito ampla e ela vai precisar de muita serenidade. Agora, o pós-crise de saúde pública e a crise econômica e a crise de trabalho que vocês mesmos deram os novos dados e com a informalidade no Brasil, possivelmente esses dados sejam até mais preocupantes ainda, nós vamos ter que ter serenidade. Nós vamos ter que arrecadar melhor, gastar menos para arrecadar e, no segundo momento, distribuir melhor esses recursos. Quando você está fazendo essa reforma tributária, nós temos que convocar o Brasil no século XXI na forma de tributar. Senador, o senhor faz parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado e essa semana o Senado aprovou por unanimidade o envio de uma comitiva de parlamentares para Angola para observar as situações contra a Igreja Universal, invasões de templos, agressões contra religiosos brasileiros, expulsão desses religiosos, alguns deles de suas casas. Eu gostaria de saber do senhor de que forma essa comitiva pode atuar, qual é a autonomia dela. A gente sabe que existe a soberania das autoridades angolanas, da justiça angolana, mas o que é que essa comitiva pretende e que tipo de resultado é possível conseguir com esse tipo de missão? Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, André, que foi através de uma matéria sua que nós começamos a tomar conhecimento. Cumprimentar a você, o jornalismo da Recó, pelo espírito da cidadania e de defesa do cidadão brasileiro. Não tem país no mundo que seja mais parceiro e hospitaleiro do que o povo brasileiro. Tudo que nós queremos é reciprocidade de tratamento. O mesmo tratamento que nós damos a povos de todas as nações, que chegam de todas as formas, até mesmo clandestino, nós tratamos com toda a dignidade que uma pessoa merece. E o que está acontecendo lá em Angola é uma violação grave de direitos. São cidadãos brasileiros, não vamos nem entrar no mérito se são religiosos brasileiros, mas são cidadãos brasileiros. Nós temos patrimônio particular e patrimônio de igrejas que estão sendo invadidos, ocupados, brasileiros agredidos, correndo risco de morte, celulares sendo apreendidos, e com as informações que são transmitidas pelas pessoas, com uma certa conivência dos órgãos de fiscalização da polícia e do governo angolano. A partir disso, eu fiz a sugestão para o Nelsinho Tradi, eu sou da Comissão de Relações Exteriores, ele é o presidente, o senador Nelsinho Tradi, o presidente, como também procurei diretamente o presidente do Congresso e do Senado, que é o Davi Alcolumbre, e eu disse, nós temos uma obrigação nesse momento, nós temos sim a prerrogativa de representar o Brasil, os estados brasileiros nesse momento, e já foi inclusive votado e de forma unânime que nós teremos uma comissão, possivelmente com oito senadores, da própria Comissão de Relações Exteriores, que como nós estamos impedidos de entrar no território angolano por conta da pandemia até o dia oito de agosto, até o dia oito de agosto, nós já temos encadeado, através da coordenação do senador Nelsinho Tradi, uma série de reuniões com o governo brasileiro, com a Procuradoria-Geral da República, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Embaixador do Brasil lá em Angola, com as autoridades constituídas e representando o governo de Angola para minimizarmos, nós precisamos ter essa garantia até o dia oito de agosto que nenhum brasileiro está sendo mais violado nos seus direitos. Isso, nós precisamos ter essa garantia inequívoca. E no dia oito, quando nós estivermos liberados para ingressar no território angolano, a nossa comissão tem que estar lá para ter com o contato principalmente, não só com as autoridades angolanas, mas principalmente com os brasileiros que estão lá em Angola, para que eles digam para nós ali juntos se os direitos deles como pessoas, os direitos como proprietários ou representantes de qualquer próprio estão sendo garantidos neste momento. nós temos denúncias que extrapolam em muitas circunstâncias o que algumas pessoas querendo se apropriar de próprios da Igreja Universal estariam promovendo ou estimulando esse tipo de agressão. Ela é descabida, nós vamos usar toda a argumentação que a diplomacia mundial exige nesse processo, mas nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir de imaginar que um brasileiro num país irmão, num país irmão de língua portuguesa, onde nós temos totais laços de interação histórica, social e também econômica, como é que nós vamos dar garantia para brasileiros que possam ir para atividades econômicas ou estejam lá em Angola que também não terão seus direitos violados, isso não é possível e eu tenho certeza absoluta que nós não vamos para a pressão, nós vamos para lembrar as autoridades angolanas e eu tenho certeza que a nossa presença ela vai fazer com que essas autoridades constituídas tomem as providências, investiguem e punam todos aqueles que estão violando direitos de brasileiros, estão violando a propriedade de igrejas, nós temos toda a legislação internacional do nosso lado nesse momento ou nós vamos esperar que haja a morte de brasileiros, que haja a depredação maior ainda do que já tem ocorrido de propriedades de brasileiros ou propriedades de uma igreja brasileira e que está ramificada em todo o mundo já, seria um absurdo, aí estão sendo violados inúmeros direitos e compete a comissão de relações exteriores do Senado é a nossa obrigação, nós já tivemos o aval de todos os senadores, agora, simplesmente, a partir da segunda-feira começam a ter essas reuniões remotas em que nós teremos agilizado já todos os procedimentos, mas como você mesmo mostrou, André, desde a primeira matéria, nós já temos algumas semanas onde vem se desencadeando uma série de violações, nós precisamos, nós vamos dar essa acelerada agora para que o governo angolano tome as providências, mas eu tenho certeza que isso vai se concretizar com a nossa presença lá e dizendo nós somos brasileiros, representamos aqui o Senado brasileiro e nós queremos cobrar do governo irmão o mesmo tratamento que nós damos aos angolanos do Brasil. Ok, senador, lembramos que o JR Entrevista pode ser acompanhado pela Record News às 10h30 da noite, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24h, à meia-noite e meia. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o senador Major Olímpio. JR Entrevista volta já já. JR Entrevista já está de volta, hoje conversamos com o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo. Senador, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já deu declarações, assim como o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade do Congresso discutir a reforma tributária ainda esse ano, nesse semestre, tão logo minoriza aí os efeitos da pandemia. O senhor acredita que é possível? é possível, mas pouco provável. Até 17 de agosto não teremos sessões presenciais do Congresso. E nós já estávamos com a comissão lista de senadores e deputados discutindo reforma tributária e teve que paralisar tudo isso nesse período. então, se chegar na terça-feira o projeto do governo, deverá também, junto com o projeto do governo, ser apreciado esse projeto, os projetos que estão na Câmara e no Senado. acontece que esse ano nós temos eleições municipais. Então, a partir de setembro, outubro, até 15 de novembro, que é o primeiro turno das eleições, e 29 de novembro, o segundo turno, esvazia a Câmara e o Senado. Então, ele diz, é possível se construir um grande esforço, mas como o tema ele é problemático, ele é palpitante, ele tem muita muita a ver com as posições dos municípios, dos estádios, da união, dessa integração de esforço, dos segmentos da sociedade, da onde gera o emprego, a onde gera o recolhimento dos tributos, nós podemos ter dificuldades. Então, eu sou mais pragmático, eu vejo com muita dificuldade para votar ainda este ano a reforma tributária. Vai precisar ter muito boa vontade para poder se votar ainda este ano. Senador, para isso, o governo vai ter que contar com o forte apoio da sua base dentro do Congresso Nacional. O senhor já demonstrou um certo descontentamento com a reaproximação do PSL com o governo Jair Bolsonaro. É oficial a sua saída do partido? Quando vai ser? Olha, eu até disse que eu estou que nem cachorro caído de mudança. não sei aonde estou nem para onde vou. Eu devo oficializar a minha saída exatamente porque eu não quero essa essa reaproximação com as fissuras que ficaram quando o presidente deixou o partido no partido, não deixou. Mas os meus votos, o meu comprometimento é 100% com o que é bom para o meu país. Tanto que quando vocês me perguntaram nesse projeto do Paulo Guedes como é que você está, eu estou exatamente com o que eu entendo que é o melhor para o país nesse momento. E o que eu estou dizendo que eu não quero aproximação para cargos, para tomar lá da cá, para emendas extraordinárias. Eu sou, como eu digo, sou 0,800. Eu vou votar e eu vou fazer de graça. Não tem essa conversa não, a população já me paga o salário de senador para eu executar as minhas atividades. Então, todos os projetos, as medidas provisórias, em nenhum momento, por ter uma ruptura pessoal com o presidente, eu confundi as coisas e eu fui fazer oposição pela oposição ou fui atrapalhar o governo em qualquer momento. Não aconteceu e não acontecerá. Já há algum tipo de namoro com outro partido político, senador? Alguma proposta? Olha, eu tenho muitos amigos, nós temos 16 partidos só ali no Senado. tem muitos amigos estendendo a mão, mas o que eu disse, eu fui pego de surpresa por matérias jornalísticas dando conta dessa reaproximação ou da forma que ela possa ser e a única coisa que eu não tinha e ainda não tenho é uma pretensão de destino. A maior possibilidade é que eu fique algum tempo sem partido que realmente gera um prejuízo no Senado porque daí não posso participar das comissões. Mas realmente eu não tenho nada definido em relação a outro partido para seguir. Senador, gostaria de falar de novo de política externa e até de economia. A gente sabe que o senhor faz parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado e uma das questões que podem impulsionar a economia seria a ratificação do Tratado de Livre Comércio Mercosul e União Europeia. Foi assinado há um ano, precisa ser ratificado e é um longo processo principalmente entre os Estados membros da União Europeia. O senhor acredita que a imagem do Brasil nesse momento permite que esse tratado seja ratificado? Olha, eu acredito. eu acredito sim. Esse arranhamento de imagem do Brasil isso também tem um componente muito fabricado para desgastar o Brasil e desgastar a figura do presidente ou de alguns ministros por exemplo o ministro do meio ambiente. Então, é muito mais retórica do que realidade. nós tivemos essa semana o vice-presidente da República o general Mourão fazendo uma exposição sobre a Amazônia e deu um show de demonstração de seriedade do envolvimento dos órgãos brasileiros para a proteção human do mundo da nossa Amazônia. Diferentemente muitas vezes do que num arrobo ou numa infelicidade é expresso por um ministro ou até expresso pelo próprio presidente. E eu tenho certeza o Brasil é um grande parceiro para o mundo de todas as formas e o Brasil é um grande parceiro para qualquer atividade comercial por ter aqui 215 milhões de consumidores por ter aqui ser aqui o maior celeiro do agronegócio no mundo hoje. Então, a União Europeia muito embora alguns países hoje tenham manifestações de contrariedade em relação a política de meio ambiente principalmente eu repito para você é mais falação do que realidade. Incêndios garimpos clandestinos desmatamento e ocupação desordenada nós sempre tivemos no nosso país e a intensidade não é maior e eu quero dizer a vocês que o Brasil hoje tem 66% da sua área preservada nós somos profissionalmente o país campeão do mundo em preservação ambiental a minha ruptura com o presidente não posso ser injusto de não dizer exatamente a verdade que está estampada se o presidente se o ministro do meio ambiente tirarem um pouco do amargor da fala quando falam em meio ambiente parecendo que estão afrontando o mundo ou querendo condicionar dizendo como eu quero favorecer o agronegócio eu não posso preservar o meio ambiente uma coisa não tem nada a ver com a outra aliás todas as pessoas envolvidas na agricultura na pecuária na agricultura familiar querem a preservação do meio ambiente a qualquer custo senador a coisa não anula a outra a gente vai o general morão como ele foi ele recebeu uma determinação do presidente para fazer toda essa coordenação justamente por esses ruídos de comunicação nas manifestações do ministro nas dele próprio como presidente que acabou se antagonizando com a comunidade mundial senador eu preciso fazer um intervalo um instantinho a gente volta daqui a pouquinho investem no nosso meio ambiente na Amazônia como a Holanda e a Alemanha que ficaram em determinado momento refratárias a isso o general Mourão já os procurou e disse opa nós temos todo o interesse do mundo em preservar o meio ambiente em fazer um crescimento econômico sustentável para valer nós temos todo o interesse no mundo e precisamos de ajuda nós precisamos dessa ajuda para enfrentar todos os criminosos que atentam contra o meio ambiente no Brasil senador eu preciso fazer um intervalo a gente volta daqui a pouquinho falando sobre mais temas de interesse nacional o JR entrevista volta em instantes com o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo até já JR entrevista está de volta conversando com o senador Major Olímpio do PSL de São Paulo senador o senhor é oriundo de uma força de segurança de segurança pública e nós temos acompanhado constantemente vídeos denúncias de agressões de policiais militares a cidadãos como é que o senhor avalia esse momento da polícia e esse comportamento olha em primeiro lugar o número de gravações eles passaram a ocorrer a partir da chegada da tecnologia disponível à população hoje todo mundo tem um celular então hoje ações que são onde há o excesso praticado pela força policial ou por determinado integrante de uma força policial é possível que se dê conhecimento público disso logicamente as polícias no caso das agressões que tem sido feitas ou mostradas tem sido nós for policiais e militares as polícias militares no Brasil como ela tem um ponto de gente muito maior que as outras forças policiais muitas vezes maior está presente em todos os municípios do Brasil as polícias militares tem uma preocupação incessante de fiscalização da conduta dos seus do estabelecimento de procedimentos operacionais padrão e não compactua com erro o menor erro aonde há o excesso no cumprimento das suas obrigações onde está se atentando contra direitos do cidadão a polícia militar ou as polícias militares elas são implacáveis na apuração todos os fatos os policiais são afastados são punidos e vão para a justiça responder é o que se pode fazer na lei e é aplicado com a maior severidade possível e aí eu digo para vocês o bom policial não quer o mau policial do seu lado quem prende o mau policial é o bom policial temos há menos de quatro meses para as eleições municipais na sua avaliação o que vai ser determinante para o resultado delas a postura de candidatos e de partidos em relação ao combate a covid-19 logicamente os prefeitos e vereadores que estão no exercício de mandato e vão para a reeleição tem uma visibilidade maior ou uma visibilidade única nesse momento porque ninguém está fazendo deslocamentos para a pré-campanha ou reuniões para isso então quem está no mandato acaba levando uma vantagem maior conforme a curva da pandemia fosse alongando e nós tivermos menos a possibilidade de contato entre as pessoas não creio que o critério maior vai ser o partido político ou até a posição ideológica de ninguém vão votar ninguém é conhecido e que as pessoas acreditam nesse momento logicamente se houve uma atitude positiva do enfrentamento do covid-19 logicamente o resultado vai ser positivo nas urnas senador o senhor pessoalmente é favorável nesse momento a abertura do país cada vez maior mesmo diante do alto índice de mortes e casos ainda registrados nós nós tivemos um grande equívoco no início da pandemia quando tinha que ter sido fechado e diminuído se promovendo até os chamados lockdowns não aconteceu isso como em São Paulo que o governador estimulou 15 milhões de pessoas irem para as ruas no carnaval e oito dias depois começava a morrer gente aqui provocando toda essa tragédia mas de forma responsável nós temos que promover essa abertura do país porque nós estamos nos aproximando do colapso econômico da miséria e da fome então usando a máscara usando o álcool evitando o contato mais próximo entre as pessoas quem puder permaneça em casa mas nós temos que fazer girar a economia senão nós podemos ter um colapso muito próximo com o terror e a morte pela miséria e pela fome tem que ser essa coisa equilibrada ok senador muitíssimo obrigado pela sua participação lembramos que o JTR entrevista vai ser acompanhado na Record News às 10h30 da noite no portal R7 no Play Plus no Jornal da Record no JR 24 Horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais nossos agradecimentos à presença do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo com a participação também dos jornalistas Sérgio Aguiar e André Atal até a próxima edição do nosso JR Entrevista e até a próxima edição Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti